Meus pais não tocam mais o som Meus olhos não veem a minha direção A minha boca sai coisas sem sentido Mas é o meu farol e hoje estou perdida O som de medo vem a noite sem dor Só deixo o sono, não me enliza minha luz Mas é o meu farol e hoje estou perdida Quero ver o meu sorriso e te olhar Eu corro pro mar e não me enlouquecer E o futuro me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu sorriso eu vejo te escutar Nos teus braços é o meu lugar O que eu quero dizer é o meu sorriso eu vejo te escutar Até o meu sorriso eu vejo te escutar